Olá, como você está? Para aprender um pouco about the English, né? About the English, que nós já temos aí aprendido algumas coisas, né? Alguns vocábulos, vocês são incríveis, né? Vocês são ótimos no inglês, isso é muito bom, eu fico muito feliz com isso, mas hoje nós vamos aprimorar um pouco mais, tá? Nós vamos conversar um pouco, né? Discutir um pouco, nós vamos praticar um pouco o hábito da leitura, né? Que é algo muito importante, né? A leitura, a compreensão em inglês e em português, né? E hoje nós vamos puxar um pouco, né? Para nos esforçar ainda mais para aprender um pouquinho da leitura em inglês, certo? Mas antes disso, né? Antes de adentrarmos neste conteúdo, antes de adentrarmos neste novo conhecimento, é importante que a gente extravase um pouquinho, né? Libere a nossa energia, cante um pouquinho, né? Dance um pouquinho, então é isso que nós vamos fazer now, né? Agora, já, certo? Então, ó, empurra aí para longe a mesinha, a cadeira, né? E fica bem livre, né? Bem free to dance, to sing, né? Para dançar, para cantar, have fun, tá? Divirta-se, vamos lá? Nós vamos iniciar cantando a nossa musiquinha de hello. Eu não sei se vocês lembram dessa música, mas se vocês não lembrarem, vão aprender agora. Então, ó, vamos lá. Hello, hello, how are you? I'm fine, I'm fine, I'm fine. Thank you. It's nice to say hello. Hello, how are you? I'm fine, I'm fine, I'm fine. Thank you. When people are sad or feeling blue, they can say, when people are sad or feeling blue, they can say, so, so, thank you. When people are sad or feeling blue, thank you. When people are sad or feeling blue, they can say, I'm good, thank you. When people are sad or feeling blue, they can say, when people are sad or feeling blue, they can say, when people are sad or feeling blue, they can say, I'm good, thank you. It's nice to say hello. Hello, how are you? I'm fine, I'm fine, I'm fine. Thank you. Nice to say hello. Hello, and how are you? I'm fine, I'm fine, I'm fine. Thank you. Ok. Minha gente, hoje eu estou muito triste. I'm so sad, I'm blue, I'm feeling blue because there are animals, animals a lot are used for bad things. Eu estou me sentindo muito triste, estou me sentindo muito para baixo porque eu descobri que muitos animais são usados para coisas más. Olha que coisa ruim, né? Quem é que gosta de um animal? Levanta a mão. O Rafael tem um cachorrinho, o Rafael had a little dog, né? O Rafael tem um pequeno cachorro, tem um cachorrinho. Rafael, você ia gostar que o seu little dog fosse maltratado? Não ia porque você gosta dele, né? Muitas outras crianças aqui também tem pets, né? Animais de estimação. E eu tenho certeza que vocês não iriam gostar se soubessem que os animais de vocês estão sendo maltratados, né? Atualmente, nos dias atuais, muitos animais, eles têm sido usados, né? Pegos pelas pessoas e usados de uma forma errada. Por exemplo, eu vou dar quatro exemplos. Eu vou dar quatro exemplos de como eles estão sendo used, né? Usados. Again. They use it for food. They use it for food. O que que significa dizer they use it for food? Alguém sabe? Who know? Who know? Who know? Who know? Someone? Someone? Então, minha gente, quando eu digo they use it for food, eu quero dizer que eles estão sendo usados para comida. Ah, tio, mas eu gosto de comer carne. Tudo bem, eu também gosto de comer carne. No entanto, tem animais que são pegos de forma clandestina, né? De forma errada. Então, a gente precisa muito bem pensar naquilo que a gente está comendo, né? Pensar também como aquele animal chegou no nosso... como aquele alimento chegou no nosso prato, né? Chegou na nossa cozinha, chegou na nossa comida. Então, muitos animais são feitos assim, sabe? De uma forma muito ruim, né? Eles acabam sendo maltratados e isso não é legal, né? O segundo exemplo é... They use it for experiments. They use it for experiments. O que é isso, né? They use it for experiments. Significa que eles são usados para experimentos. Olha só, eles prendem os animaizinhos, né? Os ratinhos, os coelhinhos e vários outros animais. Eles prendem esses animais para poder utilizar como experimentos, né? Aplicam injeção, né? Aplicam medicamentos para ver se esses medicamentos são bons, né? Aplicam várias outras coisas neles, né? Para poder testar, para ver se aquilo ali realmente funciona. Porque eu descubro, através disso, eu descubro se aquele medicamento pode ser usado pelos humanos. Ok, mas e se aquele medicamento não puder ser usado pelos humanos, né? Então, ele vai matar aquele animalzinho, né? Primeiro. E o terceiro, o terceiro uso inapropriado, né? Dos animais. They use it for clothing. They use it for clothing. Esse sim é absurdo, minha gente. O que é que isso significa? Significa que eles são usados para fazer roupas, né? Muitos animais que possuem muito pelo, eles têm o pelo arrancado, né? Eles têm a pele arrancada juntamente com o pelo para poder fazer casaco, né? De pele, casaco para frio. E o último, o uso inapropriado, né? É para use it for entertainment. Use it for entertainment. Que é o uso para entretenimento, tá? É claro que existem os entretenimentos que são legalizados. Por exemplo, né? Se eu vou a um zoológico, aquele animal vai me entreter também, né? Mas, esse entretenimento aqui, que é usado de forma incorreta, é por exemplo, do circo. No circo, às vezes, aqueles animais ficam presos por dias. Ficam sendo mal alimentados, né? Eles são mal alimentados e são maltratados. E eles são explorados, né? Então, aquele elefante, muitas vezes, que você está vendo ele se apresentando no circo, talvez ele foi explorado, né? De uma forma ruim, né? Ficou dias sem comer. Então, é importante que a gente pense nisso, né? Não sei se até esse momento vocês já haviam pensado nisso, mas se não pensaram, é uma oportunidade de pensar agora, viu? E aí, nós vamos fazer uma atividade juntos, tá? Então, eu quero que vocês peguem o livro de vocês na página 46, que é a página 46, para nós fazermos essa parte juntos, tá? Essa atividade nós iremos fazer juntos, ok? Ela funciona assim, ó. Aqui tem esses quatro usos que eu expliquei para vocês, ó. The one, animal used for food. Animal usado para animals, né? Animais usados para comida. The second, a segunda. Animals used for clothing. Animais usados para roupas. Terceira. Animals used for entertainment. Animais usados para entretenimento. Que foi o caso dos circos que eu falei. Quarto. Animals used for experiments. Animais usados para experimentos. Certo? E aqui nós temos quatro pequenos textos. Eu vou ler com vocês e aí juntos, né? Nós vamos identificar qual dos quatro números nós iremos colocar, né? Cada um desses usos é relacionado a um desses textos. Nós vamos responder juntos, certo? E aí, depois eu vou passar a atividade de casa para vocês praticarem sozinhos, ok? Vamos lá. O primeiro texto diz o seguinte. Animals used in circuses never get to live freely. In zoos, animals often live in cages that are hundreds of times smaller than their homes in the wild and marine perks like seaward orcas are given what is basically a concrete bathtub to live in. At a TV and film, animals are taken from their mothers as babies. Animals are taken from their mothers as babies and used as nothing more than props. Aqui, minha gente, o que ele está falando, né? Ele diz que os animais são usados em circos, né? Atidades circenses. E esses animais, eles nunca ficam livres, né? Eles nunca ficam em liberdades. E aí, em alguns zoológicos, alguns desses animais são presos. E eles ficam grande parte do tempo ali, enjaulados, né? Presos. Tendo que entreter aquelas outras pessoas. E eles ficam também em parques marinhos, né? Alguns animais marinhos, ficam em parques marinhos e são maltratados também, né? São utilizados apenas para entretenimento. E alguns deles também são... Alguns animais também são utilizados para programas de TV, né? E aí, eles pegam aqueles animais para participar de uma novela, de um filme, de uma série. E muitas vezes ele não recebe o tratamento devido, né? E aí, qual o número que a gente vai colocar? 1, 2, 3, or 4. Responde aí. E aí, eu vou falar aqui em seguida. O número é o... Number 3. Entertainment. Que é o entretenimento. Próximo texto. Animals are suffering right now for things like cosmetics, shampoo and conditioner, cleaners, and other household items. And that's not all. Every year, millions of the animals are killed. São mortos, né? Milhões ou mais são mortos. And ship it off to schools. Where young people are given scopes and told to cut up the animals. Bodies are part of biology, anatomy, and other classes. O que é que a gente tá falando aqui, né, minha gente? Ele diz que muitos animais são utilizados, né? Pra experimentos como cosméticos, shampoo, condicionador, sabonete, todo esse tipo de coisa, né? E como se isso não bastasse, todos os anos milhões de animais são mortos, né? Pra que os estudantes, né, das escolas, das universidades também possam utilizar o corpo desses animais, né? Os restos desses animais pra estudos como os estudos de biologia, de anatomia e de outras disciplinas. Então, é muito sério, né, isso. E não é legal, né, matar os animais pra fazer isso. E qual é o número que a gente vai colocar? Number one, number two, or number four? Yes, that's exactly number four. Experiments. Próximo. Chickens, pigs, fish, cows, and other animals. Né, aqui tá falando galinhas, porcos, peixes, vacas e outros animais. Who are raised for food value that lives just as much as you and the value ours. They are not nudgets, drumstickers, boogers, roasts, steps, shops, bacon, trips, sausage, links, or hot dogs. Então, ele tá dando vários exemplos de comidas, tipo de fast food, né, cachorro quente, sanduíche, comida que tenha bacon, hambúrgueres, nuggets. Então, todas essas comidas são utilizadas desses animais que ele citou no começo. Né, eles são pegos, esses animais, né, pra serem utilizados nessas indústrias, né, de produção de alimento, de produção em massa de alimento. E aí, qual é o número que a gente vai colocar? Number one or number two? Number one. Isso, número um. Agora, a última vai ser o número dois, mas vamos ler pra gente poder saber o que que tá falando, né. When you look at a cow, né, quando você olha para uma vaca. Do you see a pearl of toys, a soccer ball, or a belt? What about when you see a ship? You don't imagine anything of a sweater, or a pair of meetings, do you? Ele tá dizendo aqui que quando você olha para uma vaca, o que que você observa, né? Você, por acaso, observa um par de calças, ou uma bola de futebol, ou algo desse tipo, né, pra esporte. E o que que você olha quando você observa uma ovelha, né? Você pensa num sweater, né, numa roupa de frio. Então, esses animais, esses dois específicos, eles são utilizados também pra fazer roupa, né? A vaca, os bois, né, e as ovelhas. Isso também não é uma atitude legal, né? E aí, no caso, a última que sobrou foi o número dois, né, number two. E aí você vai preencher. Agora, eu vou explicar pra vocês a homework, né, que é a atividade de casa. Pra vocês poderem fazer, né, praticar. E aí, ela vai ser relacionada, ah, só uma coisinha. Ah, só uma coisinha antes, né, da gente ir pra homework, né? Aqui, nós temos... Não, vou falar isso agora não, porque não apareceu. Vou falar mais pra frente. Aqui, na página 37, página 47, vocês vão ter dois quadros com o nome you should and you should not. Né, esses aqui, vocês irão responder, procurar na internet, né, e completar esses dois espaços com pensamentos sobre os direitos dos animais, né? Aqui você vai colocar o que é que você... Seus pensamentos sobre isso também, né? Pode ser, você pode pegar da internet, né, procurar na internet algumas coisas relacionadas ao que você pode, deveria, né, O que você pode fazer pra ajudar os animais e aqui o que você não pode fazer pra ajudar os animais e aqui o que você não pode fazer com os animais, né? O que os animais não merecem sofrer, né? Então, aqui é you should not, não pode. You should, você pode, certo? Então, basicamente, é isso, minha gente. Hoje a gente aprendeu um pouquinho mais, né, sobre the use of animals, né? Eu não sei se vocês já sabiam desses usos dos animais. No entanto, né, nas próximas aulas a gente vai abordar um pouco mais. Eu espero que vocês tenham gostado, né, de aprender um pouco mais sobre isso, né, de conhecer um pouco mais sobre isso. Ok? See you later. Bye, bye.